Ah, não é possível que vocês acreditaram que eu ia fazer essa brincadeira sem graça. Vocês não me conhecem mesmo? É, deixa eu bater um papo com vocês aqui, né? Vamos dar uma conversada, vamos ver o que que tá rolando, o que que tá acontecendo. Porque a coisa não tá de brincadeira, não tá mesmo. Seguinte, pra quem não tá sabendo de nada, não sabe o que que tá rolando aí por internet, tá rolando uma brincadeira, o desafio da rasteira. Como que é? São dois, fica dois de um lado e um no meio. Aí um, os dois fingem que pula e o outro fala assim, ó, agora é a sua vez de pular. Aí o cara vai lá e pula, quando ele pula ele dá uma rasteira nele, aí ele cai de costa, bate tudo do corpo no chão. Eu tô aqui pra alertar vocês a não fazer esse tipo de brincadeira. Tá rolando muitas notícias ruins nos jornais sobre essa brincadeira. Eu tô aqui pra alertar vocês a não fazerem isso de jeito nenhum, não brinque com isso, que isso é muito sério. E quando eu bati o olho, já vi no Instagram, eu já fiquei, mano, não, não é possível, não é possível. Mas quem sou eu pra julgar, quem sou eu pra falar alguma coisa, todos nós erramos, todos nós temos erros. Mas a gente tem que pensar muito antes de cometer essas coisas, que a gente não sabe o que pode causar. A pessoa não pode andar mais, ela pode ter... Mano, várias coisas podem acontecer, uma pessoa pode morrer com essa brincadeira. E eu quero influenciar vocês da maneira do bem. Então não brinquem com isso, esse desafio da rasteira tá rolando aí, ó. Tá tendo muitas notícias ruins. Dá uma pesquisada, olha o que que tá rolando. Já saiu notícia como a menina morreu. É... Eu vi no Instagram também que o cara machucou muito depois que fez essa brincadeira. Então, galera, tomam muito cuidado. Eu tô aqui pra alertar vocês. Não brinquem com isso de jeito algum, de jeito nenhum. Isso é muito sério. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira que traz dano, é uma brincadeira que traz estrago. Então não brinquem com isso, mas tomem muito cuidado. Não só essa brincadeira também. Se você estiver num clube, não brinca de empurrar a pessoa na piscina. É... Vários casos de brincadeiras que pode machucar alguém. Pensando o próximo, pensa antes. Olha, será que se eu fazer essa brincadeira, será que essa pessoa vai machucar? Será que vai acontecer isso? Porque eu já fiz uma brincadeira aqui em casa mesmo, com a menina que trabalhava aqui em casa. Eu montei um boneco, um fantasma. Eu tô resumindo aqui pra vocês. Era de madrugada, eu coloquei um boneco no quarto dela, que ela dormia aqui. Uma máscara igual do capeta. E nisso, quando ela foi entrar de madrugada, acendeu a luz, ela foi bater o olho e desmaiou. Gente, vocês não têm ideia. Eu fiquei um dia sem dormir. Ela quase caiu da escada, tanto que foi perto da escada. E eu fiz essa brincadeira quando ela é mais nova. Isso não é coisa de se fazer, não é coisa de se brincar. Porque isso é muito sério. E na época eu tinha uns 15, uns 16 anos. Eu fiquei muito mal, eu não dormi, eu tive pesadelo. Imagina, você faz uma brincadeira com uma pessoa, a pessoa desmaia. A pessoa passa mal. Cara, eu não queria nem sair de casa. Sério, eu fiquei muito, muito preocupado. Depois disso, eu nunca mais brinquei com esse tipo de brincadeira. Porque é muito sério, tem que pensar muito antes. E tomem muito cuidado. De jeito nenhum essa brincadeira. Desafio da rasteira. Não façam isso. Isso é muito perigoso, gente. Isso causa morte. Eu tô falando isso várias vezes. Então, galera, tomei muito, muito cuidado, viu? E eu tô gravando esse vídeo porque eu sei a idade de vocês. Eu sei quem me acompanha. E eu tô alertando vocês. Galera, não brinquem com isso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha esse vídeo. Deixa o like. Se você não for inscrito no meu canal, clica aqui embaixo e se inscreva. Vamos trazer paz. Vamos evitar esse tipo de brincadeira. Seja a brincadeira que for. Repensa. Olha, vou fazer isso. Será que vai fazer o bem? Será que tá fazendo o bem? Não tá prejudicando o próximo? Pensa muito antes de fazer essas coisas, que isso é muito perigoso.